Salve família Diego Chat Game, estamos junto com as pessoas! Família, vocês viram aí o encontro, foi muito top! E tinha um cara lá que ele trouxe um console, só que como eu não tinha dinheiro... Puta peixe! Como eu não tinha dinheiro vivo na hora, ele não deixou comigo. Eu só tinha dinheiro no mercado pago e ele não trabalhava no mercado pago. Então eu estou indo buscar comigo agora na Steffigen. Vou levar o Xbox One também, porque parece que a carcaça está meia torta lá, o Guilherme vai dar uma olhada. E quando eu chegar, vou estar mostrando para vocês. Então eu fiquei com o vídeo aí, beijo na boca de todo mundo. Bateria dos... a pessoa dos infinitos. Bom família, é o seguinte, já estou em casa. Estou muito feliz com o resultado dessa caçada. Creio que vocês vão gostar muito, 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 muito. E provavelmente, quando vocês forem ver esse vídeo, provavelmente alguns produtos desse vídeo já foram até vendidos. Certo? O que aconteceu aqui? Foi uma caçadinha que eu fiz, né? E eu recebi coisas dos correus também hoje. Isso aqui veio do Rony, certo? Rony louco. Isso aqui veio de um cara que vende uns jogos aí. Eu achei interessante esse aqui e comprei para a minha coleção. Então, sem mais delongas, eu vou abrir logo esse. Como vai ficar para mim, não é interessante eu segurar para o final. É um jogo verdinho, né? Do Xbox Classic. Eu tinha esse jogo na época que eu tinha o meu console. Certo? Olha que jogo maravilhoso. É o Fable. Esse jogo é muito louco, mano. É um RPG zica das pessoas mesmo, velho. Quem tiver jogo de Xbox Classic e quiser negociar, é só me chamar, beleza? Vamos lá. Vamos abrir aqui agora o do Rony louco. Eu sei o que é, certo? Vai para a venda aqui. Já foram dois vendidos. Hoje é terça-feira, o dia da gravação do vídeo. Vocês vão estar vendo esse vídeo aí bem depois, mano. Porque eu já tenho vídeo para vocês. Certo? O Rony mandou uns plásticos bolha para mim com as pessoas dos infinitos. O Rony louco. Então, família, aqui ó. Carregadores de PSP, mano. São três, quatro, cinco, seis, sete, oito carregadores de PSP. Certo? Que o Rony mandou para mim. E eu vou estar vendendo cada um a vinte e cinco reais. Sendo que dois já foram vendidos. Certo? Então, vou deixar aqui ó. Carregador de PSP comunzinho, paralelinho, porém funcionando. Beleza? Comunzão. Comunzão mesmo. Eu peguei porque eu estou com seis PSP, né, parça? Mas aí eu tenho os meus carregadores, né, irmão? Um carregador para mim servir, ok? É tudo igual, né, parça? Então, cada um para as pessoas. Beleza? É... O... As pessoas. Esse que eu vou deixar por último. Tem um console aqui, família. É raridade mesmo. É... Eu vou deixar para vocês o videozinho dele funcionando depois. Certo? Ó. Jogos de Playstation 3. Beleza? Call of Duty Modern Warfare 2. E esse aqui, família. Tá sem capa. Mas é o jogo que exigia muito do PC, desse jogo para PC. Esse aqui é de Playstation 3. Esse aqui é de Playstation 3. Mas esse jogo aqui para PC exigia muito do PC. Que jogo é? É o Crysis 2, mano. Sensacional esse jogo. Eu zerei no PC muitas vezes. Zerei no PS3 muitas vezes. É muito legal. Quem lembra do vídeo aí também que eu mostrei o Top Game, o Turbo Game? Que eu ganhei, que eu comprei do Guilherme, né? Do Drops. Lá no encontro, ó. Agora tá funcionando, tá? 100%. Beleza? Eu não tenho jogo para testar. Mas o Guilherme arrumou para mim. Era um problema no botão aqui, certo? Então a gente trocou o botão. Colocamos o botão original. A gente fez ali um... A parça, a gente conseguiu arrumar. Tá ligado? Agora tá funcionando 100% o console. Beleza? Agora é o seguinte, família. Raridade mesmo. Raridade mesmo. Eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Provavelmente vai ficar bem curto. Certo? Por quê? Porque eu não tô testando na hora aqui o bagulho. Tá ligado? Acho que eu vou testar para vocês na hora, hein, mano? Isso é louco, parça. Zero. Os jogos estão zeros. Olha isso. Jesus. Ó. Ai. Que delícia. Esse aqui também. Ó. Ai. Zero bala. Olha. Ave Maria das pessoas do além. Vou mostrar um de cada vez primeiro. Certo? Vamos lá. Cabo AV. Original. Certo? Controle de seis botões original. Rega Drive. Vamos que vamos, família. Fonte original. Certo? Certo? Já tá até aqui o nome do console na fonte, ó. Agora, família. O console, velho. Olha isso aqui, rapaziada. É o Sega. Vou até levantar porque isso aqui merece. Ó. Sega CDX. Beleza? As entradinhas aqui. Na época ele era usado também como discman, né? Então dá pra você colocar o fone de ouvido. Paz, pessoa, ligar. Microfone também. Ó. Fone de ouvido. Aqui eu não sei o que é. Line out. Volume do CD. Certo? A entrada da fonte. Aqui é a entrada do cabo de vídeo. Os botões de ligar. Música. Reset. Abrir a tampa. Beleza? Fitinha funcionando também. Foi testado. Mano, o console tá impecável, velho. Agora eu vou mostrar os jogos pra vocês que vieram. Que foi o Sonic CD. Beleza? Original. Eco Dolphin. Eco Dolphin. Mais o Sega clássico. Que é... Street of Rage. Revenge of Shinobi. Columns. Golden Axe. E Super Monaco GP. Dois jogos. Certo? Funcionando 100%. Agora é o seguinte. Eu vou pra sala. Vou colocar pra testar o console. Porém, vocês não vão ouvir. Porque tá muito barulho lá. Que as crianças estão lá em momentos de novela. Então eu vou ligar de boa. Só que vocês não vão ouvir. Beleza? Que aí a gente testa tudo junto. E as pessoas ficam felizes. Beijo no coração. E já voltamos. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL